Amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me ensinar Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais viver Pode até a sorte me enganar Está um sujeito a isso? Minha própria vida me esquecer O que é que eu digo mesmo? Isso, Carlos, vamos lá Já me acostumem com isso Esse é o meu pai Ser que está curado Essa aqui tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar pra alguém Mas a vida é a primeira A gente vai Mas a vida é a primeira Eu não vou desanimar Aleluia Se a espada é sem sair Glória a Deus Glória a Deus Aleluia É verdade, meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar Amém Glória a Deus Aleluia E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar Amém Glória a Deus Aleluia Relâmpago Grória a Deus E se a vida Viel Eu não vou nem Vai vencer Já me acredita Que vai vencer Levante na mão Com sorte Valeu Valeu Glória a Deus! Glória a Deus! Mais alto, mais alto, vai, vai! E agora, vai, vai, vai! Vou convidar! Abençoe o pastor Gilberto, Jesus! Que ele foi! Glória a Deus! Isso é tudo o que eu mais quero! Esconde-se esperar! Que o Senhor! Bater sua presença! Só vocês fortes, vai! Em minha vida Em minha casa Forte pra Jesus, vai! Entra em minha casa Vença comigo Sobre as mesmas sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Se quiser pousar Diga, diga, diga Diga, diga, vai! É meu prazer E a casa E a casa É seu lugar E a casa E a casa Casa filha do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus! E a casa da batada Deixa tocar Pretinho Deixa tocar, meu Glória a Deus! Eu vou vencer, Glória a Deus, eu vou vencer. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Mas se algo quer me dar E é coisa que acontece Os amigos sabem, olha o que Queimar-se é de me navar Hoje na noite ganhasse Como é que eu digo? Vai, vai Eu vou vencer Nessa volta um dia vai E sempre Eu vou vencer Qualquer hora é saburada e a paz Eu vou vencer Tem que me gostar Eu vou vencer A ver o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer 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 Eu vou vencer